Fala galera, vídeo 3 chegando na área, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Eu estou muito bem aqui galera. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui toda a coleção que está aqui no meu dispositivo galera, de Velozes Furiosos. São os 10 carrinhos, eu vou mostrar os 3 melhores, os que eu mais gosto aqui da coleção. Então sem mais perca de tempo, se inscreve no canal aí agora, não perde tempo não, me ajuda aí. E acione o sininho galera, desse vídeo aqui, para que vocês não fiquem de fora de nenhum vídeo, porque vai vir muito mais aí pela frente. Espera aí, vamos para o vídeo. Fala galera, como vocês viram aí no título do vídeo né, Velozes Furiosos chegando aqui na área agora, está acelerando junto nesse vídeo galera. Esse carro aqui é um carro dos mais bonitos de Velozes Furiosos, que é essa Mercedes aqui galera. que miniatura top. As coleções que temos, Velozes Furiosos né, disparado, uma das melhores que temos aqui na coleção. Essa Mercedes aqui, detalhamento aqui de faróis, a logo marca aqui na frente da Mercedes. Que carro lindo galera, tem aqui, nem todos os carros da Hot Wheels vem, que era para vir né, os retrovisores aqui, esse vem, essa miniatura aqui, essa Mercedes vem a, vem os retrovisores né, coisa que na grande maioria dos carros da Hot Wheels não vem galera, essa aqui é completinha, vem com retrovisores, pneus, rodão muito bonito, frente dela bem detalhadazinha. né, essa, essa miniatura de Velozes Furiosos galera, é uma das mais doidas. O segundo galera de Velozes Furiosos aqui no canal que está chegando é esse aqui, esse monte de carro 70, esse carro aqui todo pintado, todo desfigurado, né, pintura ali diferente aí no capu, na parte de cima aqui nas laterais, o carro como se fosse um carro velho né, todo muito cheio de pintura aí, mas é uma miniatura galera, muito bonita aqui do Velozes Furiosos, mais uma chegando aqui, para a coleção galera, na frente dele aqui ó, tem detalhadazinha, tem placas embaixo, muito bonitinho, diferente da outra não tem os retrovisores né, na grande maioria dessas miniaturas Hot Wheelsos não tem o retrovisor, mas tirando isso galera, é uma miniatura muito top, muito top mesmo, essa aqui é a segunda miniatura de Velozes Furiosos, vamos para a terceira galera, a terceira miniatura galera é essa aqui, eu creio que vocês já viram aí, em algum dos filmes de Velozes Furiosos, uma miniatura muito arretada, e veio aqui desse outro lado aqui ó, ela tem assim um monte de marca de tiro aqui, que a polícia trocou para galera aqui, eu fui um bandido, sei lá, mas é toda cheia de tiro aqui ó, desse lado, muito bem feita galera, essa miniatura 1x64 né, essa escala aqui, aqui a marca de tiro nela aqui, todinha, uma miniatura show de bola galera, para quem gosta de Velozes Furiosos, não pode deixar de ter essa na coleção galera, muito bonita aqui, essa miniatura do estilo galera, vamos agora para a quarta miniatura, outra aqui, show de bola, o quarto carrinho galera, aqui de Velozes Furiosos é esse Ford 70 galera, que carrinho massa, ele é muito bonito, deixa eu ver aqui, Ford Escort, é isso mesmo, Ford Escort 70 galera, que miniatura, show de bola, linda demais a pintura dela, tem retrovisor, tem aqui ó, parte da lanternais da frente dela, desse Escort galera, mais um do Velozes Furiosos, essa aqui vocês também tenham certeza que virem nos filmes, é muito linda, tem alguns carros que a gente acaba não se lembrando de qual filme é, mas essa aqui é show de bola, esse Escortzinho, a partir de trás aqui não tem lanternais, tem pintadinha, mais uma miniatura, mais uma miniatura show de bola, uma das mais lindas aqui, do Velozes Furiosos galera, essa é a miniatura de número 4, vamos agora para a quinta miniatura, agora galera, mais um Velozes Furiosos, olha que coisa mais linda, esse Chevrolet 1970 galera, que carro show de bola hein, esse aqui ainda tem nas lojas por aí, ainda hoje, fui em uma loja com filhos lastim, miniatura nova, vi essa aqui, perguntar até trazer de novo ela para a coleção, porque ela é linda galera, que miniatura top, esse carro de Velozes Furiosos, detalhadíssimo, pintura excelente a pintura desse carro, tem pintura de alguns Hot Wheels, que deixa um pouco a desejar, mas está muito bem pintado, olha a frente dele aí, uma miniatura galera, linda, uma das mais bonitas dessa coleção que eu tenho aqui hein, esse é o quinto carrinho da coleção, vamos agora para o sexto carro da coleção de Velozes Furiosos, mais um galera, de Velozes Furiosos, esse carro aqui, não tem o nome dele embaixo também, não estou lembrado aqui o nome desse carro, mas mais um carro aqui de Velozes Furiosos, olha a pintura dele galera, esse verde aqui brilhoso, que carro show de bola, muito, muito bem feito, essa parte do carro dele aqui ó, bem pintadinho, bem feito, aqui essa parte, essa lateral dele aqui, as rodas, esse carro aqui galera, é muito lindo esse carro mesmo, a câmera não mostra direito a cor real dele, mas é um carro show de bola, olha essa pintura, um dos mais bem pintadinhos galera, da Velozes Furiosos, que eu tenho aqui na coleção, lindo, lindo demais mesmo, chegando agora para os quatro últimos carros galera, já foram seis, só faltam quatro, que vai chegar agora para vocês, mais um chevelho galera, 1970 chegando aqui na coleção, já tem aquele vermelho que foi mostrado, agora esse outro aqui, lindo também, olha a cor dele galera, uma cor fosca né, um chumbo fosco, muito lindo esse carro aqui galera, olha a frente dele, bem detalhadozinho, lateral, amassamento da porta aqui, bem pintadinho também, mais um galera, chevelho aqui para a coleção, 1970, esse aqui é show de bola também, o vermelho está lindo, mas, epa, já quer sair correndo, mas esse aqui galera, esse fosco, está show de bola também, que miniatura bacana essa aqui, vamos para os três últimos agora, esses três últimos aqui, são, são, três dos mais conhecidos, não tenho todos né, do Velocity Furious, tem aquele rosa que eu queria ter, que é lindo demais, tem um laranja, tem vários casos da Hot Wheels que eu não tenho ainda, tem só aí, nos mercados aí, nos sites, mas a galera que é uma, uma grana preta por eles, aí no momento não dá para adquirir, mas tem um álbum aqui, da Hot Wheels, e os últimos três aqui, são os mais, que eu mais gosto, vamos para eles, chegando aqui galera, o de número três, o mais bonito que eu acho né, os três últimos aqui da coleção, chegando aqui esse Porsche galera, que Porsche lindo hein, esse aqui se eu não me engano, é ali, terceiro filme, ou segundo filme, aparece esse carro, esse Porsche é show de bola galera, um dos mais bonitos aqui, da coleção, disparado, olha aqui galera, os faróis dele vem de dentro, para fora aí, lindo, 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 lindo esse carro galera, dos Velocity Furious, esse aqui, dos dez que eu tenho, esse aqui é o terceiro melhor, o mais bonito que eu acho, o terceiro mais bonito que eu acho da coleção galera, que miniatura bem detalhada, os faróis aqui do lado, lanternagem, pintura do lado também, parecido com mais com o original, esse aerofólio aqui, show de bola também galera, que miniatura top, é esse Porschezinho aqui galera, deixa eu ver direito o nome dele, Porsche GT3 galera, que carro lindo é esse hein, olha a nota dele, Jesus de Nazaré, vamos agora para a segunda miniatura da Hot Wheels, de Velocity Furious, a que eu mais acho, toca aqui na coleção, olha ele aí galera, o carro, esse Skyline, deixa eu confirmar aqui o nome dele, é, é o Nissan Skyline galera, o carro do Brian, que carro lindo galera, esse carro aqui, é um dos que, eu procurava muito, né, não encontrava, acabava não encontrando ele, mas saiu um kitzinho, um packzinho aí da Hot Wheels novo aí, e veio essa miniatura galera, tem uns que é mais detalhado, tem, essa desilação aí, essa pintura do capuzo, no teto do carro, esse é um pouco mais simples, mas é lindo, o carro do Brian, eu queria muito ter ele, né, ficabei encontrando, quando eu vim na loja, fiquei felizão por ter encontrado esse carro aqui, que carro lindo esse carro do Brian, aparece no primeiro filme, juntamente com o carro que foi, então a parte de trás aqui, bem detalhada, né, os estocos do carro aí, os saí da folha do carro, muito lindo esse carro do Brian galera, é um carro que eu gostaria muito de ter ele na coração, procurei muito, acabei encontrando, espero encontrar mais, né, tem muitos da Velozes Furiosos que eu quero encontrar, se Deus quiser eu vou achar, o próximo galera, esse Dodge aqui é o carro do Toretto, não é o carro original dele, né, eu não, até hoje eu não consegui achar, porque ele saiu há um tempo atrás, só encontro também ele no site, o original dele, mas não dá pra comprar não galera, agora no momento não, o pessoal quer muito dinheiro, um carrinho que foi comprado aí a 10, 12 reais, eles querem vender por 120, 130, 110, dependendo do site, dependendo do vendedor, né, que eu tinha esse carro, que é muito parecido com o carro original do filme, só que ele não tinha esse motor aqui no capo dele não, olha, esse motorzão aqui eu já tirei de outro carro, fiz uma customização aqui, acabei colando aqui nesse carro, pra simbolizar o carro do Toretto, galera, que eu ainda não tenho, mas ficou galera, no meu ver, show de bola também, carro muito bem feito, muito lindo, rodão massa, tem aqui, essa parte da ponte detalhadazinha, né, a frente dele, ó, a visão como ficou, o motor até parece um pouco um original, né, mas esse motor aí foi de outro carro, que eu acabei tirando e customizando, mas mesmo assim galera, eu amei esse carrinho da forma que ficou, né, tá representando bem, né, o carro do Toretto aqui na coleção, esse juntamente com o do Brian, né, do Brian, que é esse carrinho aqui, e o azulzinho, né, que é esse aqui galera, esses aqui são os três mais tops que eu acho da coleção de Velozes e Furiosos, espero que vocês tenham gostado galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, né, porque eu acabei detalhando mais os carros, mas foi um vídeo muito bacana galera, se vocês gostaram, se inscreve no canal, acione o sininho, fui! E aí E aí